Sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager e neste episódio nós não podíamos começar de outra forma porque temos mais uma doação neste mês. É verdade, o nosso amigo e companheiro, Mr. Cascão, não é? Cascão deixou-nos aqui 5 eirinhos no nosso mês, portanto é a segunda doação do mês e ele sobe ao ranking de 2º lugar, fica então em 2º lugar no ranking de todos os tempos dos melhores doadores aqui da história do canal. Nós não temos muitos, mas temos bons. Obrigado a todos pelo apoio. Para apoiarem-nos basta clicar no primeiro link da descrição de todos os vídeos. Ora bem, vamos a jogo. Nós hoje temos um jogo contra um colega de grupo, Simões 7x7, um treinador que está... Eu não sei em que lugar ele está, também não posso ver a classificação agora, senão faço já aqui um spoiler ao resultado. Mas o Simões joga em casa. Aliás, e nós jogamos fora, nós hoje temos dois jogos fora. Temos jogo fora aqui e no campeonato regional. No regional eu vou jogar em 4-3-3, vou arriscar, mas aqui vou jogar em 4-5-1, ok? Vou jogar num 4-5-1 antigo, que eu há pouco tempo experimentei e até custei. E agora vou tentar jogar outra vez com ele para ver como é que me saio no jogo de hoje. Portanto, vamos a jogo. O Simões eu acho que vai em 4-3-3. Normalmente tem-se usado muito 4-3-3 em casa. Embora alguns 4-3-3 ultimamente tenham falhado. Vamos jogar, vamos jogar. Vamos começar isto. Começa então a partida. Coluna passa a bola à Sousa e temos a primeira oportunidade para nós, que é a falhada. A bola vai à trave. Nós ultimamente temos tido muitas bolas na trave e atenção, começámos o jogo muito bem, com duas oportunidades. Um cartão amarelo agora para o adversário. Temos mais uma oportunidade. Agora é Coluna a tentar. Coluna não marca. Coluna era um capitão histórico do Benfica. Defesa inacreditável do guarda-redes. O jogo é nosso. O jogo está todo nosso em termos de domínio. Já merecíamos um golinho. E agora temos mais uma oportunidade. José Augusto. José Augusto estamos a jogar muitíssimo bem contra o Simões. Só falta marcar. Só falta a bola entrar que é o mais difícil. Mais uma oportunidade. Xalana. Vai em direção à baliza. E falha outra vez. E falha outra vez. Nós estamos muito bem na classificação, mas precisamos de... Não é precisamos, merecíamos estar a ganhar. E eles agora com a primeira oportunidade aos 43 minutos. Oportunidade do Puyol, que é a falhada. Temos aqui mais um cartão amarelo. O jogo está com muitos cartões. Temos de ter cuidado para o cartão vermelho. O jogo termina 0-0 ao intervalo. E vamos começar então a segunda parte. Falta perigosa. Quem vai tentar o remate é Nuno Gomes. O próprio avançado. Lá vai o Nuno Gomes que falha outra vez. Os nossos jogadores estão a falhar tudo. Maradona tem aqui uma oportunidade. Maradona está a jogar pelo Barcelona. Atenção a isso. Está a jogar pelo Barcelona e pelo Boca Juniors. Temos dois Maradonas nesta liga. Temos agora um pontapé de canto. Perigoso. É perigoso, mas o resultado é o mesmo. A bola não entra. José Augusto vai tentar o remate. É mais um para nós. E a bola não entra outra vez. Eu não consigo entender. É a quantidade de remates perigosos que a gente tem. Que a bola não entra. É inacreditável. Mais um cartão amarelo no jogo. Agora é para eles. Guardiola. Andem lá, caraças. Uma oportunidade. Ih, pontapé de canto para eles, malta. Não me digam que vamos perder isto. Boa. Simões agora mais forte no final do jogo. Pontapé de canto. Maradona vai fazer o remate. Incrível este jogo. Um jogo de dois sentidos. Portanto, os últimos 10, 15 minutos são totalmente do Barcelona. O resto do jogo é nosso. E não ganhamos por... Não sei se é falta de sorte, se é o quê, mas realmente... Deixa-me só pôr aqui nas estatísticas. Portanto, nós acabamos por empatar um jogo com tantas oportunidades falhadas. O Simões também tem, atenção, muitas oportunidades no final do jogo. Eu diria que até aos 79 minutos nós tínhamos 9 remates. O Simões tinha 1 ou 2. Eu acho que era 2. E depois, nos últimos 10 minutos, ele fez 5 remates. Portanto, podia ter feito golo. Ele teve 8 canos. Uma posse de bola equilibrada. Simões arriscou um 4-4-2. Nós em 4-5-1. Jogámos bastante bem. Eu estou contente, estatisticamente, com o jogo. E o resultado fora, 0-0, nunca é mau. Nunca é um mau resultado. Maltinho, antes de ir aos resultados, agradecer a toda a gente que assiste o nosso canal. Deixem um likezinho no vídeo, que não custa nada. É só meter na pausa e deixar um likezinho. E agradecer a toda a gente que nos está a ver. E que não vive nem em Portugal, nem no Brasil. Nem nas colónias antigas portuguesas. Portanto, muitas das pessoas nem falam sequer português. E estão a assistir este vídeo. Nós tentamos sempre, agora, legendar os vídeos. Para facilitar outros países assistirem aos nossos vídeos. E já temos algumas mensagens positivas de outras pessoas do mundo. Obrigado a todos. E que este canal alcance outras comunidades do OSM. Por toda a Europa, por todo o mundo. Obrigado a todos. Ora bem, vamos então continuar. Resultados de hoje. Messi, CR7, empate a 0 com o Andrei. Temos o Canja a ganhar um 0 ao Rodas Minas. Mr. Zoning ganha um 0 ao Erpirro. O Erpirro, atenção, é o campeão em título do modo carreira. E não se está a safar por nada. Ele tem aqui jogos, às vezes, equilibrados. Mas acaba por perder. Medinas ganha 3 0 ao Carlos Grativol. Nós empatamos a 0 com o Simões. O Johnny Costa empata a 1 com o Adeaio. Temos o David José empatar a 0 com o Estrilho. Temos o Rafa a perder na sua casa com o Linique Telmo. Aqui, resultados muito modestos. Pouca gente a subir a fazer 2 golos. Só o Medinas faz mais do que 2 golos. Fez 3. O resto, toda a gente ou faz 0 ou faz 1 golo. Portanto, muito equilíbrio na liga. E aí, porque é que eu fui tocar neste jogo? Há jogos da OSM que realmente revoltam qualquer pessoa. Eu juro que foi coincidência. Eu juro mesmo que foi coincidência. Eu só cliquei porque foi uma vitória fora que não é normal. Com este empate, por incrível que pareça, ganhámos pontos. Até foi bom o empate. Foi um empate que permitiu também equilibrar ainda mais a liga. Porque temos 10 pontos o líder. Depois, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 7, 7, 7. Por aí fora. Portanto, apenas 3 pontos param o décimo classificado do primeiro classificado à quinta jornada. Está tudo muito equilibrado. O RPRU ainda não conseguiu encontrar o caminho certo. Rodas Minas também não. Ainda não venceu. Foi os únicos dois treinadores que não venceram. Em termos de valor de plantel Estrilho, sobe ao melhor plantel. Ele que tem um ataque... Ok, ainda não tem jogadores a 90 no ataque nem no meio-campo. Mas na defesa tem um a 94. E vários a 90. Um guarda-redes também de 97. E está a permitir-lhe chegar a plantéis mais elevados. O nosso meio-campo e o ataque é parecido. A defesa não temos nenhum a 94. Temos de tentar conseguir. E aqui temos um a 94 na baliza. Portanto, lembrem-se que passam os 8 primeiros classificados à fase final. Portanto, à fase final do modo carreira. Que é uma fase que já tem evolução de plantel libertada. Portanto, já há transferências. Já podemos vender e comprar jogadores. Vai ser uma liga com equipas todas muito semelhantes. E vai ser uma grande final de modo carreira. Portanto, todos os treinadores que estão aqui lutem para lá chegar. Porque esta liga está muito disputada. Está muito equilibrada. Está muito imprevisível. Na liga 2, malta, as coisas estão mais ou menos parecidas. Com uma pequenina diferença. A diferença é que temos o Zé Tigreza completamente isolado na liga 2. Portanto, com 15 pontos, está a 5 pontos do 2º classificado. Está com 5 pontos a mais. Mas tem aqui uma particularidade. É que nos 5 jogos, o Zé Tigreza ganhou por 1 a 0. Tem 5 golos marcados, 0 golos sofridos. Uma equipa pragmática em todos os níveis. Malta, os resultados desta liga tivemos a gentileza de receber pelo próprio Zé Tigreza. Eu não sei porquê a minha câmera está a pescar. Deixa-me tentar corrigir. Agora ficou bom. Ora bem, resultados. Temos o King a perder com o Uruguainense. Temos o Leandro a perder com o Jorge. Atenção às vitórias fora. Muitas equipas a ganhar fora de casa, que não é fácil. O Mauro perde 2-0 com o Metuzalense Severino. Um dos convidados especiais desta liga. Temos o Zé Tigreza a ganhar 1 a 0 ao próprio Cascão. Grande jogo. Aqui dois portocales. O Cascão agora já mudou de grupo. Mas é portocales de coração. Temos o João Rodrigues a ganhar 3 a 1 ao Leandro Paiva. Duarte Inácio, convidado especial, também aqui, a ganhar 2-1 ao Pinto Blue. O Liljep ganha 2-0 ao Mateus. E temos o Banharista a empatar a 1 com a Rusilaine. Que tem aqui um empate fora, que não é mau. Portanto, totalmente equilibrada também esta liga. Qualquer jogador ainda pode sair. Nesta liga 2, há 3 treinadores que ainda não conseguiram ganhar. O Mateus, o Banharista e o Leandro Paiva. Força nisso. Tentem ganhar. Vocês vão chegar lá. O melhor plantel daqui, está o Cascão com ele. 334 milhões. Um plantel que já tem jogadores de 90 no ataque. Já tem... Não, no meio campo ainda não. Aqui na defesa está muito forte com alguns a 90. E um guarda-redes de 98. Muito forte aqui já o plantel do Cascão. Por falar em plantel, vamos aproveitar para fazer 2 ou 3 amigáveis com a própria tática do jogo. Portanto, vamos aos amigáveis. Vamos, por exemplo, aqui com o Rafa. Isto é importante para irmos evoluir do plantel diariamente. Eu normalmente pelo menos 3 amigáveis faço sempre. Portanto, aqui um empate a 0 a não correr bem. Mas dominámos o jogo. Eu estou a gostar da tática. É uma tática que vou repetir mais vezes. Contra o próprio Simões. Agora ganhámos no jogo amigável. E tivemos melhorias interessantes. Vamos experimentar aqui contra o R. Pirro. É o último amigável do dia. Vocês quiserem saber quem são os campeões do modo carreira? Na descrição do vídeo está lá a lista de campeões. E ganhámos. Portanto, aqui mais umas boas melhorias. Com isto vou pôr os jogadores a treinar para passarem de nível para o jogo de amanhã. Portanto, por exemplo, vou pôr aqui o Simão. Ele é extremo e eu gosto de extremos. Aqui posso pôr o médio ofensivo que é muito útil. Aqui posso pôr o jogador que vai passar de nível que eu estou a usar todos os defesas. Ok. Agora vamos mudar de conta e vamos para o campeonato regional. Campeonato Regional de Portugal é um jogo muito importante hoje porque jogamos fora de casa contra um treinador que está muito, muito bem. O Nuno Rafael está a fazer uma boa campanha. Nós também não estamos a fazer uma má campanha, mas queríamos mais porque precisamos muito de mais. Fizemos uma primeira fase má, onde estávamos em primeiro e perdemos o primeiro lugar e acabámos por terminar em quarto lugar na primeira fase. E nesta fase era muito importante ficar em primeiro, segundo, terceiro lugar. Para o jogo de hoje eu arrisquei um 4-3-3. É uma tática que normalmente eu não utilizo fora de casa. No entanto, hoje estava com esse feeling. O 4-3-3 ontem gostei. Portanto, vou repetir o 4-3-3, que é um 4-3-3 com a mãozinha do Cascão. O Cascão deu-nos aqui umas luzes num 4-3-3 que ele está a gostar de usar. E hoje vou testar fora de casa porque tenho um avançado muito bom de 97 que está a 100% de condição e a melhor maneira de o aproveitar era no 4-3-3. E vamos tentar para ver se resulta esta tática. Bora lá. Começa o jogo. Começa o jogo. Andá lá, equipa. Gol! Empate a 1. Não é mau. Não é mau, malta. Fora de casa o empate não é mau. Vamos ver como é que correu estatisticamente. 17 rematos a 7. Portanto, domínio total do adversário. Tivemos muita sorte neste empate. Muita, muita sorte neste empate. O Nuno Rafael merecia sair daqui vencedor. Ele está a fazer uma boa campanha e apostou no 4-3-3 que dominou completamente o nosso. Ele está a um ponto de nós mas este empate é muito importante. É totalmente diferente a gente ter empatado ou ter perdido. É totalmente diferente. Nós até ao final vamos ter 1, 2, 3 jogos em casa e 2 fora. Portanto, era importantíssimo ganhar os jogos em casa. Importantíssimo. Sabemos que vai ser difícil mas era importantíssimo. Vamos tentar por tudo. É jogo a jogo, não é? Como se diz na gíria do futebol. Jogo a jogo, a gente vai pensando. Jogo a jogo, o que é que vai fazendo. Aqui vou já pôr treinos. Para já ainda não vou pôr amigáveis. Mas é o Sancho que eu estava a falar. Porra, que nervos. Malta, obrigado por assistirem aqui a mais um vídeo de modo carreira. Obrigado a todos. Escrevam sempre nos comentários aquilo que quiserem. Deixem um likezinho no vídeo. Nós tentamos sempre responder-vos, sempre conseguimos. E vemos já no próximo episódio. À hora do costume. Uma da tarde, em Portugal, no Brasil são menos 4 horas. No resto da Europa também é perto da hora de almoço. Ok? Um abraço. Até amanhã. Tchau, maltinha. Obrigado toda a gente que nos tem apoiado. Obrigado todos os presidentes. Obrigado também ao Cascão que teve a última doaçãozinha. Foi a segunda doação deste mês. A primeira foi do Zé Tigreza. O Cascão logo a seguir. Obrigado, maltinha, a todos. Até amanhã. Bons resultados. Tchau. Tchau. Tchau.